Música 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 Ei, estou precisando falar com você, será que você tem um tempinho para me dar? Vai mandando ai É que... É que eu sou virgem e queria que você me descabaçasse. Música Música Eu sempre fui muito admirador de Lúcifer Música Já Das bota de mim? Sim Oh meu Deus, sim Música